mas ele não pôde aproveitar a tua aí, cara, rapidinho fazer aqui uma, agora fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Rafa, pra você agora então se tiver game designer aqui vendo, level designers e derivados aí cara, como que você, cara você e sua equipe aí, como é que vocês montam um preço, o que vocês precisam saber pra montar preço, cara, dar pra minhas lacunas aí, pra dar de dica pra galera aí, mano pra montar preço, então, tem isso que você comentou lá também, atrás de às vezes o cliente sabe o que ele quer e às vezes, meu, chega um briefing você lê, 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 páginas inclusive, geralmente os que tem mais coisa é o que menos fala, tipo, e aí você fala, beleza, então a gente costuma fazer bastante uma reunião com o cliente e mostrar, meu, ó, pelo que eu li do texto de vocês, eu entendi que é mais ou menos esse jogo que vocês querem, e aí nisso a gente já consegue falar, a gente vai voltar pra casa e fazer essa listagem abrir planilha mesmo e destrinchar, né a gente fala, ó, geralmente o Rafa tá até comentando do valor do programador, porque depois a gente acaba contratando, né, esse programador a gente costuma fazer bastante mais por feature, assim, ah, pra gente obviamente pro programador ele tá pensando na hora dele mas aí se bater, a gente fala ó, vai ter essas features do jogo, a gente sabe que algumas são mais fáceis de implementar, outras são mais difíceis, que nem o multiplayer e aí a gente vai mais ou menos nessa base a arte pra gente é um pouco mais fácil porque a gente costuma trabalhar mais com 2D e o mundo de ilustração é um pouco mais tabelado, que a gente tava comentando que tem muita coisa que não é tabelado mas ilustração é, e aí obviamente aquilo que eu tava falando também, tipo, meu, se o cara faz a ilustra padrão, é o preço tabelado agora se ele tá um pouco acima da média obviamente o preço dele vai tá acima da média e às vezes a gente tá disposto a pagar pra ter uma arte de qualidade, né então acho que a gente passa bastante por isso, de fazer, é muito essa reunião com o cliente de entender o escopo, a gente costuma fechar escopo e planilhar ele em quebrando em etapas né, tipo, vai precisar de 2 programador 1 artista, 1 cara de áudio qual é o job deles e aí é nisso que eu falei, né, o meu sócio que ele abre essas planilhas, meu ele vai lá, inclusive mas isso leva fácil o que, cara, um mês? pra você descobrir, você toda eu já tive coisas que levou um mês assim, calma ali, calma ali pra descobrir tudo uma vantagem que a gente tem uma vantagem que a gente tem é que inclusive ele manja muito de Excel, né ele é formado em economia, meu sócio e aí, meu, ele fez uma planilha a primeira planilha dá um pouco mais de trabalho só que uma vez que ele já formatou as coisas ele só copia ela e ele fala esse jogo não vai precisar de tal coisa esse daqui vai daquele e ele só vai editando e, meu, a planilha tá planilha vende essa planilha, cara pelo amor de Deus, velho vende essa coisa manda uma grana, mano e aí, pra gente só que pro nosso modelo de jogo ela funciona super bem se de repente a gente pega um cliente e faz um jogo muito diferente do que a gente tá acostumado ali provavelmente a gente vai ter que repensar essa planilha e aí é onde acaba demorando um pouco mais por isso que eu comentei o lance de tentar pegar esses clientes bons a longo prazo porque, meu depois disso uma vez que você já tem o pipeline lá que eu até mostrei numa live passada o pipeline de como a gente trabalha é muito mais fácil você já sabe qual etapa vem na sequência de qual o cliente já sabe o que esperar de você quando, sabe eu acho que isso aí ajuda do que sempre você pegar um cliente novo meu, é uma nova fera você não sabe às vezes na reunião meu, o cara é super gente boa e tal a hora que você engatou tá lá no meio do negócio aí você começa a ver os problemas você fala mano, esse cara é dor de cabeça só que aí você já tá tipo meu, com os dois pés na lama ali você faz o que agora? você abandona, continua imagino que chega uma hora também cara, que deve virar mensalidade porque você constrói o negócio depois tem que manter Thomas aqui ele ia falar muito isso aí que depois que ele lançou aquele Idol Zoo lá que ele lançou ele agora por exemplo, ele não conseguiu participar de live porque ele deve estar trampando lá fazendo a porra da atualização da parte monetária do jogo de lançar promoção ali e tal então é uma promoção que você lança aqui que tem uma curva de gente que vai comprar parada e tal então imagino que depois deve ficar uma mensalidade né cara mensalidade é quando chega nessa parte de si pro trampo você já sabe que você tem horas tal fechada não tem mais coisa pra descobrir é isso é tantas horas e tem essa mensalidade pra fazer cara eu percebo que job sempre tem esse estresse né cara uma montanha de nervo de emoção de estresse pra você conseguir fazer esse momento mais linear do trampo né isso daí que você comentou é um é um grande divisor d'água na hora que a gente faz um orçamento porque eu já reparei que quando o jogo vai ter legado né de meu pode ser que daqui a um ano você precise corrigir problema ou enfim qualquer coisa meu a gente separa no orçamento a gente costuma fazer dois se você quiser que a gente tipo suba na loja cuide de servidor cuide dessas paradas meu o preço vai ser outro e não é nem isso é essa mensalidade isso é um negócio difícil cara de precificar na minha opinião porque cada projeto ele tem uma bucha diferente né e se você nunca teve experiência se você por exemplo nunca subiu um jogo na loja nunca cuidou daquilo você não tem uma enorme questão do trabalho você vai falar nossa eu tô cobrando muito aí a hora que você vê a bucha chegar você fala nossa mano não cobrei nada pois é normalmente é esse o sentimento que eu tenho